Vamos dar agora aquela passada pela região com o nosso giro de notícias. As obras do Centro de Referência de Assistência Social, o Craso Chimbé do Sul, já entraram em fase de acabamento. O local que vai ficar localizado ao lado da Prefeitura vai ter 171 metros quadrados com sala multiverso, coordenação, sala para atendimento familiar, recepção, almoxarifado, copa e banheiros com acessibilidade. No local vai ser realizado atendimento com psicóloga, assistente social, coordenador do Cras e duas assistentes administrativas de nível médio. Em alusão aos cuidados com a saúde dos homens, Cris Silma realizou ontem a abertura oficial do Novembro Azul. A cerimônia aconteceu no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. Esse ano, além de uma palestra com o urologista Roberto Bernardi, também estiveram presentes no evento de abertura Homens Acima de 85 Anos. Foram homenageados Mário Sônego, de 92 anos, Edio Francisco Nunes, de 91, e João Costa da Silva, de 85. A CDL de Tubarão elegeu nesta terça-feira a nova diretoria que vai comandar a entidade pelos próximos dois anos. O empresário Fernando Nandes vai substituir Rafael Gomes Silvério na presidência a partir de janeiro de 2023. A chapa única foi eleita por aclamação, assim como o novo Conselho Fiscal. A posse festiva está marcada para o dia 28 de novembro. A 간oja é a faível. A panoja é a faível.